Uma caminhada, no meu caso, buscando uma eleição para o governo com muita humildade, porque a nossa obrigação contra os líderes partidários é oferecermos ao eleitor opções, e opções que pensem de forma diferente do que aquilo que vem sendo feito de forma histórica. Isso não é uma crítica ao passado, porque nós fazemos parte dele. Isso é uma leitura de que até aqui nós chegamos, e chegamos bem, porque nós temos hoje um Estado que, dos 48 indicadores de qualidade de vida, é o primeiro de todos eles. Portanto, não há que se criticar ao passado. No entanto, nós temos um abismo pela frente. E para desviarmos este abismo, medidas duras, necessárias, terão que ser tomadas, e para que elas ocorrem, nós precisamos construir um processo de parcerias, de deputados estaduais, de deputados federais que têm um pensamento pisando o bem de Santa Catarina no longo prazo. Não apenas no ano que vem, não apenas no mandato que vem. Uma construção de...